Ô Ana, olha o que a avó fez pra você. Pega as vasilhas lá pra pôr. Ó, receita tradicional de família, hein? Olha. Ó, ó o que a avó fez. É. Dá uma olhada. Ô, Caí. Pega o pão. Tem pão de casa? Vixe, Maria. Vou pegar já, eu pego já o atinho doce. Pão de casa, cafezinho. Tá acordadinho, mas tá calminho. Né, bebê? O que jogou a toalha do papai? O que jogou a toalha? Ô, vô. Você não vai visitar seu bisneto? Ele vem aqui. Ah. Você não vai visitar seu bisneto? Ele vem aqui. Ah, não vai isso, né?